E aí, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um origami de um personagem ou do avatar do jogo Among Us. Esse modelo é a minha criação, ele fica no nível intermediário, tem alguns passos que precisam de bastante atenção, mas uma vez que você entende a lógica, fica tudo relativamente fácil. Para fazer um origami como esse, você vai precisar de um quadrado de papel, de preferência com o lado branco, para fazer o detalhe do visor, mas como é difícil enxergar as dobras em papel branco, nesse vídeo eu vou usar um papel com um lado azul e o outro lado azul escuro, com uma textura. Se um lado for branco, começa com o colorido para cima. Primeiro de tudo, temos que dobrar o papel ao meio, ao longo de ambas as diagonais. Para isso, é só levar um canto até o outro, e marcar muito bem. Uma vez feito nesse lado, podemos desdobrar e dobrar a diagonal contrária. Temos o nosso X. Viramos ao contrário agora, e dobramos ao meio na horizontal e vertical. Primeiro horizontal, levando o lado de baixo até em cima. E depois, vertical, levando o lado direito até o esquerdo. Viramos ao contrário mais uma vez. E agora fechamos, empurrando os quatro cantos até o meio. Se você estiver usando o papel com o lado branco, nesse passo, o branco fica para dentro. Mantendo o lado aberto para baixo, no lado direito, vamos pegar a borda de baixo, levar até o meio, marcando essa diagonal. No outro lado, marcamos a mesma coisa. Desdobramos as duas. Levantamos agora a primeira camada. E agora, usando as marcas que acabamos de fazer, vamos trazer os dois lados até o meio. É só trazer desse jeito. Isso é quase automático. E criando assim uma nova aba. E baixamos a camada mais uma vez. Por enquanto, esse lado está pronto. Vamos virar ao contrário. Repetir o mesmo no outro lado. É só levar as bordas de baixo até o meio. Abrimos. Levantamos a primeira camada. Levamos os lados até o meio. Depois, trazemos a mesma aba para baixo. Agora, aqui no lado da frente, temos uma pequena intersecção no meio. Vamos fazer duas novas verticais, dobrando os cantos laterais até essa mesma marca. Primeiro, da direita. É só trazer o canto até essa intersecção, até esse pequeno X, essa cruz aqui do meio. Depois, fazemos o mesmo com o outro lado. E viramos ao contrário. Aqui, fazemos a mesma coisa. Dobrando assim os quatro cantos até o meio. Desdobramos todos eles. E agora, usando mais uma vez a mesma marca como referência, vamos levar o canto de cima até o meio, dobrando só um pouquinho. Só o suficiente para enxergar a marca. Agora, vamos trazer o canto de cima até essa nova marca, dessa vez dobrando completamente. Desdobramos. E agora, bastante atenção. Nós vamos ter que inverter esses cantos que dobramos. Então, nós, primeiramente, abrimos o papel. Os cantos laterais formam algo parecido com um triângulo. Para que eles sejam invertidos, vamos ter que reforçar as laterais desse triângulo, trazendo os vincos para cima. Agora que o triângulo foi reforçado, nós vamos ter que inverter o meio usando essas marcas que já existem. É só fechar cada um dos cantos, trazendo as bordas uma até a outra, e, com isso, quase automaticamente, os vincos ficam invertidos. Podemos agora fechar o papel só para reforçar. E esse lado já está pronto. Nos outros, nós vamos fazer a mesma coisa. Abrimos o papel, reforçamos primeiro o triângulo, depois empurramos os vincos do meio para dentro. Repetimos a mesma coisa nos restantes. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto